Eu dou aula desde 1976, eu dou aula na PUC de São Paulo, de psicologia social, psicologia da educação, dou aula no pós, dou aula na graduação, sempre participei, sempre fui essa militante de base que participava da boca de urna, dos debates. Isso tudo me ensinou a ter uma prática eleitoral que é uma universidade estranha. Eu fui a fundadora da FENAPSE, que é a Federação Nacional dos Psicólogos, e fui a sua primeira presidente. Depois eu fiquei um tempinho desligada, fazendo meu doutorado, e aí fui para o Conselho Federal de Psicologia. E depois o Conselho Regional, voltei ao Federal, e daí nos afastamos como um grupo que tinha se constituído em toda essa luta, nesses anos todos. Era um grupo de amigos com ideias de interferência, de interferir na trajetória da psicologia no Brasil. E aí nós saímos para construir o Instituto Silvia Lene, de onde a gente faz hoje as nossas discussões, a nossa intervenção na psicologia.